Tem alguns casos específicos e por isso a gente vai falar agora com a advogada especialista na área, Luana Pires, para tirar essas dúvidas, porque essa decisão já chegou de forma muito positiva. A quem ela vai atingir? O que é que houve de fato em termos de mudança? Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, pessoal de casa. Pois bem, de fato, a mudança veio oriunda de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi para entender se antes era necessário que existissem um número de 10 contribuições mínimas para que fosse deferido um salário maternidade para determinadas seguradas. Quais são elas? As contribuintes individuais, as seguradas facultativas e as seguradas especiais, que são aquelas seguradas rurais, que têm alguma atividade rural. Então, o que ficou decidido nessa decisão? Que a partir de agora, essas seguradas não precisam mais desse número mínimo de 10 contribuições, bastando então somente uma contribuição para ter direito ao benefício de salário maternidade a partir de então. Muita gente ficou na dúvida a respeito do que seriam essas mulheres que não têm atividades remuneradas. As autônomas também entram nesse sentido? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. E claro, esse tipo de contribuição que ela dá e que tem a devolução para ela. Pois não. Existem dois tipos de modalidade de contribuição que esse tipo de profissional pode se enquadrar. As contribuintes individuais, que são aquelas autônomas, e aí a gente enquadra inúmeras profissões, como advogados, médicos, enfim, que contribuem individualmente. E tem aquelas seguradas facultativas, que são aquelas pessoas que estão desempregadas, mas gostariam de ter uma assistência do INSS, e contribuem com a alíquota um pouquinho menor mensalmente. Então, esses dois tipos de segurados, e além delas, as seguradas rurais, têm direito agora a essa nova modalidade. Muito bem. Agora, Luana, vai ser exigido algum tipo de documentação específica? Houve mudança com relação a isso? Como é que essas mulheres podem realmente, de fato, dar entrada à licença maternidade? Não, Sabrina, não vai ser exigido nenhum tipo de documento novo. Bastando, então, somente a certidão de nascimento, que fique, de fato, comprovado que existia essa contribuição mínima. Com relação aos dias, permanecem os mesmos? Os mesmos, os quatro meses anteriormente e já deferidos. Muito bem. Então, qualquer dúvida, tem que procurar um especialista para, claro, ter o direito a essa questão da licença maternidade, né? Isso mesmo. Qualquer dúvida, qualquer empecilho ou qualquer dificuldade que se tem, é sempre bom procurar um profissional da área para que ele possa dar os caminhos corretos. Tá aí. Obrigada pelos esclarecimentos e lembrando aí a vocês de casa que a medida já está valendo a partir de agora. Volto com vocês, direto aos estúdios da TV Arapuã. O ponto importante é a ampliação desses benefícios. E eu tenho uma última matéria porque hoje a greve dos servidores federais...